Fala galera, aqui é Davi Gamerz gravando mais um vídeo pra vocês Esse vídeo vai ser bastante curto, viu galera? Vai ser uma partidinha rápida e eu só quero estar ensinando pra vocês dica básica para não morrer rapidamente na partida Tipo assim, eu vou começar dando a dica logo aqui pra vocês Que é a arma de ruxar de longe A melhor arma de ruxar de longe é a grosa com mira 4x ou então mira térmica A mira térmica ajuda e a 4x também E duas armas de ruxar de perto, que é a P90 e a MP40 A P90 pega mira e a MP40 não pega E agora vamos para uma partida rápida Claro né, vai ser rapidinho aqui Se eu morrer no começo da partida, galera, me desculpe Realmente desculpe, mas eu só tô gravando esse vídeo pra vocês pra me dar essas dicas básicas E claro né, que vai ter mais vídeo aqui de eu fazendo o kill das pessoas, matando tudinho É isso galera, é isso aí Vamos pro vídeo Olha, tá começando a partida Como eu falei, arma de longe, grosa Arma de perto, P90 e MP40 Essas duas armas Mas a grosa, ela tira muito de dano Pode tá longe galera, ela tira 20 de dano Nos pés parece, eu não sei quanto é que tira nos peitos E na cabeça é 85 E a MP40 na cabeça é 85 também Essa dica que eu posso dar a P90 eu não sei, que eu nunca testei Eu vou cair nessas duas casinhas O que cair, eu vou tentar matar no muro Se eu não conseguir galera Eu não sei, eu tô pensando se eu morrer no começo da partida Eu tô pensando se eu posto ou não o vídeo Porque Eu sei lá galera, eu só tô fazendo esse vídeo mesmo pra mostrar essas dicas pra vocês Que caso alguma pessoa queira saber e ninguém não sabe É só procurar aí e ver esse vídeo que você vai saber Aí, tipo assim, ela quer saber o bug da Mira Eu vou falar o bug da Mira agora Só eu cair aqui no chão Deixa eu ver se tá caindo algum perto aqui de mim Pelo que eu tô vendo, tá caindo ninguém Será que não tem? Tá caindo ninguém aqui Tá moço, não pode aqui Galera, eu vou falar pra vocês O bug da Mira é Exatamente assim Deixa eu só pegar uma arma melhor Pra mim e falar pra vocês como é o que é o bug da Mira Meu celular tá 15% E vamos fazer esse vídeo rapidinho aqui Vapt vupt Como é que se pode dizer, né Eu quero morrer logo aqui na partida Então É isso O bug da Mira é assim Pode tá com qualquer Mira Mas você Eu escutei tipo outra pessoa andando Ó, eu vou pra cá Caso essa pessoa esteja aqui E queira me matar Ela não vai me ver Olha O bug da Mira é simplesmente assim Você mira Primeiro mira Aí na pessoa tá ali Aí você Levanta Atira, levanta Aí fica assim, ó Olha só, galera Botei pra baixo, ó Ó, não sei se é eu que tô apertando errado, ó Não erra um tiro aqui, ó Tante tiro que variou Agora o tiro só vai certo, ó Você viu? Pois é, galera É isso aí O bug da Mira E eu não sei se eu dou continuidade nesse vídeo Eu paro porque Eu não Eu quero perder logo Porque a bateria no meu celular tá 15% E Foi isso, galera Ó, se eu morrer aqui na partida Eu não fico com raiva de mim É Eu mesmo que quero perder Porque A bateria já tá muito fraca, galera E não vai dar de eu gravar a partida todinha O celular pode desligar E o vídeo vai sair muito ruim Então foi isso aí, galera Eu vou caçar um cara aqui pra me matar Vou caçar um cara aqui pra me matar, galera Ou então eu matar ele, né Se eu matar um cara Eu vou caçar um jeitão aqui De eu conseguir botar meu celular pra carregar Mas gravar com o carregador é uma merda Ai, galera Deixa eu ver aqui Não, não tem nada aqui de loot 14 já Vamos, galera Vamos, vamos logo Vamos logo Eu vou pra um lugar onde que tem gente mesmo se matando Vai ser lá na PEC Vou pra PEC A distância da PEC Pra onde que eu tô Longe demais Mas eu vou Sabe por quê? Porque eu tô de moto Não é de pé, não Aí, galera Vai ser esse o vídeo aí Espero que vocês gostem Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Notificações E comente se você gostou do vídeo Das dicas que eu acabei de dar pra vocês E, galera Foi isso daí o vídeo Agora eu só quero caçar um cara pra me matar É, pra me matar, né Porque eu não quero ganhar nessa partida Que mesmo assim Se eu quisesse Eu não ia dar conta Às vezes eu dou conta Às vezes eu não dou conta E vai ser isso aí o vídeo, galera Eu quero entrar logo aqui Quero caçar cara Ver o que que eu posso fazer pra eles Porque Eu quero chegar logo Morrendo Vou chegar logo aqui dentro Vou passar pelo meio Atrair a situação Ai, meu Deus Será que aqui não tem ninguém? Um cara só pra Vim trocar tiro Mas eu Achei um cara Nossa De cara Já achei Eu ralei um kit Nem vi eu ralando kit Peraí que eu vou lá um dele Tô nem aí não, galera Vamos lá Isso aí que tá dentro da casa Eu se lasquei É mesmo Ele tá dentro da casa Ai, meu Deus E agora? Quem é que vai me matar? Não é porque Galera Eu tô falando Eu tô fazendo isso pra Vocês pensarem que eu sou boa Não É porque a moça Ela tá descarregando E você tá vendo Tá 13% Ai Tá 13% E Eu quero perder logo aqui Pra ouvir Que era só isso Que eu ia falar pra vocês Né? E eu pensei que ia dar tempo De eu gravar o vídeo Mas não deu Não vai dar Quer dizer Olha lá Um lá Ah, tô nem aí Vou atropelar essa merda Só pode que você quer boot Ganhei um kill dela Não queria esse kill Mas foi o jeito Peraí, galera Que eu vou ralar um kit Tem um kill já Meu Deus Tem um kill Ai, meu Deus Você viu lá Amanhã foi Eu acho que ela era boot Ih, só tem 14 balas Eu vou perder Pois é, galera Eu vou caçar outro aqui E vou ver o que eu posso fazer com ele Se eu mato ou não mato Sei lá, tá 13 13, 13 13 Vai chegar a 10 já Vai chegar a 10 Mas foi isso, galera O vídeo Meu celular chega até 8% E não tiver Eu não tiver perdido Eu vou parar o vídeo Sem eu ter morrido ou não Porque Senão meu celular Há risco do meu celular desligar E eu não consegui fazer esse vídeo Corretamente para vocês O vídeo tem 8 minutos e 31 segundos É, pela minha contagem É, pela minha contagem aqui tem esse tanto E foi isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Viu? Que esse é meu primeiro vídeo Aqui para postar no YouTube Espero que vocês gostem realmente, galera Porque fazer vídeo no YouTube É uma responsabilidade Que você tem que saber o conteúdo É, saber se as pessoas Estão gostando do seu conteúdo E vamos fazer Vamos dar Eu vou dar o meu máximo Aqui para mim Estar trazendo vídeo no YouTube Todo dia Quando eu não tiver internet No próximo vídeo Que eu fazer Eu vou estar Falando assim Porque eu não postei mais vídeo Porque isso e tal Mas você é assim mesmo, galera Meu celular está 12 já Para mim está descarregando um pouco lento Que estava em 15 E eu já ganhei um kill Daquela mulher lá Que eu acho que era a boot Que ficou parada Não sei, sei lá Eu quero perder logo Eu estou caçando um cara aqui Para nós trocar tiro Eu quero trocar tiro Porque eu não vou morrer O cara só para Eu não vou me suicidar Nessa partida, né Claro Eu quero achar um que me mate Nós trocando tiro Quero estar trocando tiro com ele Da última vez Onde era que tinha um cara Era bem aqui, galera Que você viu Era lá naquela casa lá Que tinha um cara, né 12% ainda 11h26 Da manhã Da manhã, não Da noite Quer dizer Porque Eu sei que era da manhã Porque eu já tinha andado 12h Mas não é 12h Então Olha, tem um killzão aqui Ixi Esse kill tinha um silenciador bonito Ai, galera Só tem 11h, galera E agora O que que eu faço Galera do céu Eu nunca mais vou gravar vídeo Com o celular Prestes a acabar a bateria Olha essa mira aqui, galera Como ela é essencial Eu vou matar um de longe Eu não tô achando ninguém Que para nós trocar tiro Então é sal Espero que vocês tenham gostado, viu Porque eu jogando Eu gasto muita atenção Eu preciso ter muita atenção Foco no jogo Foco aqui no jogo Porque Eu ia estar passando uma moto aqui Tamanho 12h da noite Uma moto passando aqui na frente da minha casa Nossa, velho Deixa eu ver o que que tem Para me tirar aqui Para liberar espaço dessa bolsa Isso, ó Ai, isso aqui eu pego de novo Ai, meu Deus Não tem ninguém Por favor, senhor Eu quero terminar logo esse vídeo Mas, galera A dica foi essa Subir capa nos caras Matar rapidamente Com a grosa, viu Olha Ixi Obrigada aí Por ter chamado o drop, viu Um cara acabou de chamar o drop ali Um cara ou uma mulher Não sei Sei que chamaram o drop E eu vou lá Porque eu quero ser morto Por aquela mulher Que chamou o drop lá Ela tá logo aqui Desculpa aí pela zoadinha Sei que quando Se eu saber que ela pegou o drop mesmo De verdade Chamou aqui Chamou aqui Chamou aqui Eu quero pegar de costa aqui Espera aí Esse chamou aqui Tá aqui Como é que chama o drop Não tá aqui Meu Deus Morri Foi bom Era outro lá Outro lá Quer ver? Morreu também Eu falei que tinha outro Foi isso aí Galera O vídeo Obrigada aí Por ter assistido E deixado o like Se você tiver deixado Não Muito obrigado E tchau 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 Tchau